Olá, hoje eu quero falar sobre o poder da inveja. Conta-se que o diabo estava passeando pelo deserto da Líbia quando encontrou um grupo de pessoas atormentando um ermitão. Faziam tudo com aquele homem, mas aquele homem mantinha um semblante sereno, calmo e tranquilo. O diabo então disse, Parem, vocês não estão sendo inteligentes. Permitam-me experimentar um momento para ver se consigo fazê-lo pecar. Então todos pararam. O diabo chegou até aquele homem, piedoso, temente a Deus, e murmurou no seu ouvido. Seu irmão foi nomeado bispo de Alexandria. Naquele momento, um gesto maligno de inveja nublou imediatamente o semblante do ermitão. Ah, ele ficou com inveja, porque enquanto ele estava naquele sacrifício, o seu irmão estava sendo nomeado bispo de Alexandria. Provérbios 14,30 diz que a inveja é a podridão dos ossos. Ah, como muitas vezes é muito fácil chorar com os que choram, Mas como é difícil rir com os que riem, comemorar a vitória dos outros, quando nós mesmos estamos vivendo um momento de derrota. Mas aprenda uma lição. Ninguém pode ser feliz e invejoso ao mesmo tempo. Abandone a inveja. Busque a Deus, ande com Ele e o que é seu virá. Talvez não seja muita coisa. Talvez não seja algo muito grandioso. Mas o que é meu, é meu. E aquilo que Deus nos dá, é para a gente viver e desfrutar com grande alegria. Retire a inveja. Não se compare com ninguém. Seja quem Deus quer que você seja. E viva com aquilo que Deus te permite. Porque assim a gente consegue ser feliz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.